No vídeo de hoje eu descobri toda a verdade, basicamente alguns dias atrás do Minecraft Utopia começaram a me perseguir Espalhando imagens falsas sobre mim, mentindo que eu estava comprando voto e fotos fazendo riscos na minha cara Porém o problema não acabou por aí, hoje eu descobri que tudo piorou, não estavam atacando só a mim Só que o problema é que o ataque a mim piorou, tinham colocado manifestantes e hoje fizeram mais uma coisa E eu finalmente descobri toda a verdade Bom, se você quer saber como isso foi, é muito importante que você se inscreva no canal e veja o vídeo até o final que está muito bom Beleza, vamos ver como o nosso amigo Night tá... Night, tudo bom? Opa, e aí LG, cara, eu queria dizer que eu tô bom, mas não tô muito bom não, véi Oxi, o que tá acontecendo aí, você não consegue nem sentar na cadeira sequer, mano? O que tá rolando? É, mano, tá complicado, é que eu cheguei agora na cidade, eu não tô conseguindo fazer nenhum amigo, véi Eu tô realmente muito desanimado Pera, você não consegue fazer amigos? Não Mas e eu? É, você é meu amigo, mas gostaria de fazer mais também, né, pra não ficar sempre sozinho Tá, pera, fazer amigos, né, fazer amigos Tá, pera, já sei, Project Z Project Z? O que é Project Z, cara? Meu Deus, né, tu deve morar embaixo de uma pedra, você não sabe o que é Project Z? Não, me mostra, o que é isso? Mano, simplesmente a melhor coisa do universo Eu vou te mostrar, você tá pronto? Tô pronto, mostra Project Z é nada mais, nada menos que o melhor aplicativo do universo Pra você conhecer pessoas novas e fazer amizades Mano, vocês vai ver, Night vai sair daqui cheio de amigos Uma das coisas que eu mais amo no Project Z É que sempre que você entra nele, tá rolando algum evento Sempre tá rolando alguma coisa maneira Dessa vez tá rolando um evento pra quem curte música Então se você curte umas musiquinha, já cola que o bagulho é bom Mas se você tá afim de fazer amigos de outra forma Temos aqui o Meet por texto e por voz Nele você pode mandar uma mensagem ou um áudio pra encontrar algum amiguinho Ou a garrafa deriva, que é o que eu mais amo, não tem como Nele você pode simplesmente pegar uma garrafa de alguém Ou enviar uma garrafa Nesse caso eu vou enviar uma mensagem pra alguém Vou colocar aqui, ó Lá, J, Ganor do FC, yo! E alguém totalmente eletorne vai receber e poder ser meu amigo Mas agora vamos falar do que importa O meu grupo, sério Tem milhares de grupos no Project Z Mas o meu é que eu mais gosto porque tem vocês, né Então não tem como não gostar, né? Olha que bonitinha a foto Bom, aqui no meu grupo tem muita coisa legal Como, por exemplo, esse chat for nights É o que eu mais amo, ó, tem eu com Dark Linken, que é uma das fanartes Mais loucas do mundo, e também tem Eu com o chapéu de palha reconstruído do Minecraft Que ficou uma fofura, também tem o meu amigo Menino Pooh, tem eu, tem o amigo Delet, e por aí vai, tem muita Coisa, e como isso não fosse suficiente Também temos post de Minecraft, como Esse aqui que eu tô mostrando, e muito mais É um grupo nosso, mano, tamo com Vinte e nove mil e trezentos pessoas Já nesse grupo que curtem o canal Vem fazer parte das primeiras trinta mil Pessoas, porque tem muita coisa rolando E todo mundo que tá no meu grupo do Project Z Sempre sabe das novidades, como o fato Que entra a pessoa nova no Utopia, ele já sabe um anjo de todo mundo Então, não preciso nem falar, né? Project Z, link na descrição E na hora que você entrar aí, ó, pra você ganhar uma Uma alegria a mais na sua vida, usa o meu código LAJ, fechou? Pois é, né, gente? Tadinho do Night Ainda bem que ele vai ter amigo agora, né? Enfim, atenção, atenção Senhoras e senhores, atenção Atenção mesmo, hein? Agora vai chegar o McGriff, o Splendid O pânico Bom dia do La Jota Uh, uh Ó, gente, obrigado, obrigado Obrigado, tá bom, vocês estão prontos Então? Bom dia, tudo bom? Poucas ideia Tô poucas ideia Porque tem pessoa que não tá respondendo Meu bom dia, então Bom dia, gente, tudo bom? Só de verdade responde Eu tô de zóia, hein? Tô de zóia, hein? Mano, hoje o nosso dia começa da forma mais prática Que é ganhando dinheiro Muito dinheiro Vocês vão ver Mas antes, se inscreve e deixa o gostei Que o La Jota vai começar a postar dois vídeos por dia Porque estamos chegando no número de inscritos Então, lance-se apoia e se inscreveu ativando o sininho, né? Agora, vamos pra minha Vamos lá pro meu posto de gasolina Porque, mano, hoje lá tá insano Não sei se vocês aí entenderam por quê Vamos ganhar dinheiro Vamos ganhar dinheiro Olá, senhor Eu preciso... LG? LG Oi, oi, oi Opa, meu cliente, tudo bom? Bom dia, como eu posso ajudar? Que é gasolina, que é roda, que é motor Que é o quê? Mano, pera aí Você tava dormindo aqui Uma impressão minha Eu gostei muito de abrir o posto Porque vem muita gente aqui Ninguém compra nada Mas vem muita gente aqui Então eu falei Mano, vou começar a dormir aqui Pra poder atender os clientes, tá ligado? Eu não contrato ninguém Enfim, enfim Eu reparei aqui Que você tá abrando um novo negócio, mano O que é isso aqui? Ah, então, isso aqui não é bem um negócio, não É que como você tá ligado Eu tenho um avião Eu falei, ah, vou fazer uma pista de pouso Então uma pista de pouso de avião É, mas o avião que tá lá é meu Não entreguei o avião dele, não Só a pista mesmo Ah, tá Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Você lembra que há um tempo atrás, assim Você me prestou uma grana e tal? Tu vai pagar? Então, eu vou pagar, mas é duzentão, né? Não, era trezentão, colegão Olha, a vista não tem desconto? Se eu pagar a vista? Pô, a vista ia ser duzentos e sessenta Se fosse dar desconto Você devia duzentão e mais cinquenta Então, eu pago Tá bom, tá bom Calma aqui, ó Cem Cem Vai, duzentos Duzentos Trezentos Tá bom, tá bom Tá bom? Tá certinho o dinheiro? Sim, ó, ó, por falar nisso, cara Cola aí, cola aí Eu tô ligado que você tem um quadriciclo, né? Tem E você anda muito com ele pela cidade, né? Sim Essa roda aqui, ó, esportiva Vai fazer o seu quadriciclo andar mais rápido Tanto na cidade, quanto no terreno da sua casa E é barato Mas, peraí, não tem uma roda que faz eu gastar menos gasolina? Menos gasolina? Claro que tem Aqui, ó, um motor melhor Você vai andar mais rápido E o seu combustível tem mais eficiência Porque você vai chegar no local mais rápido E aí, quanto que custa o melhor motor? Esse aqui de diamante Ahn, vamos ver aqui Custa dois ouros O que? E o de ouro? Custa quanto? O de ouro? O de ouro custa 150 Meu Deus Aliás, você dá muito pilantra Isso dá muito caro, velho Cinquentão de desconto Cinquentão de desconto Cinquentão de desconto em qualquer um que você quiser comprar Tá tendo a rifa da van Você vai estar concluindo com, mano, a cada um conto, Apu Ahn, não Eu vou querer comprar o motor Mas agora eu não tenho dinheiro não, aliás Inclusive eu tô O desconto é só agora Tem certeza? Cinquentão de desconto, Apu Pera, como que faz? Eu trago o quadriciclo aqui Você instala o motor Ou posso levar eu mesmo? Você traz ele aqui agora Eu mesmo troco pra você, renova a pintura Vê se o pneu tá furado, como que tá Deixa o bagulho tranco e leva, mano Vai ficar supimpa Tá, tá, beleza Depois eu trago então Porque ele tá lá em casa Tem umas outras paradas pra resolver Mas eu vou querer, eu vou querer Eu posso pagar segunda, né? Boa, boa Pode pagar segunda, mas tem que comprar hoje Tá, não, hoje ainda O desconto é só hoje Não, pode deixar eu venho Valeu, mano, valeu Eu não falei que era coisa boa Ganhamos dinheiro, mano Feliz que a poupa pagou a gente Mano, eu vou fazer ele comprar os bagulho do carro Porque eu quero, mano, não é nem pra Eu vou falar pra você Nem pra ganhar dinheiro Porque eu quero que o povo use carro, mano Porque, ó, tá ficando tão bonitinho as suas, mano Eu quero ver o povo usando o carro Quero ver o povo feliz Olha que lugar lindo essa cidade, mano Eu gosto tanto daqui, sério Ah, outra coisa O Pedro que me mandou mensagem Ele quer falar alguma coisa comigo Vamos ver o que ele quer Oi, LG Oi, Pedro, tudo bom com você? Cara, quero te falar uma coisa, velho Você sabia que eu tô fazendo o empreendimento Que eu tanto prometi ali na frente? Você vai finalmente entregar a máquina de comidas aqui do posto? Não Que máquina de comida? Eu tô fazendo a minha loja de banner E vai ser na frente do teu posto Ô, louco, mano É bom por causa que daí já dá pra fazer os banner anunciando a máquina de comida Que você vai entregar quando? Uhum Vai entregar daqui a um dia Mas eu preciso do meu avião primeiro Ah, Pedro que tem um problema Tá, qual que é o problema, velho? Não aguento mais Eu quero meu avião O problema é que seu avião está... Não, seu avião não tá pronto não, na realidade Vem cá Vem cá Pausa o meu enquanto isso Cara, legal, mano Eu tava precisando muito do avião Porque eu quero voltar pra aquela vila do gelo E ela é muito longe Pô, mas LG Enfim, eu vou fazer os meus negócios aqui E falando no meu negócio de banner Você sabia que já teve gente que comprou antes mesmo de eu fazer? Ah, eu comprei, uai É, mas teve gente nova Sabe que tem gente nova na cidade? Sim, na real Tem o... Como é o nome? O menino verde e o... O menino de máscara lá Esqueci o nome deles Tá, é um cara de boné, na verdade, que eu vi Não um cara de máscara Pera, eu vi o cara verde, o cara de máscara Esse cara de boné, pra mim, novidades Então, ele tá falando que quer espalhar currículo pela cidade Inclusive, eu fiz um currículo pra ele E eu falei pra ele que talvez ele esteja contratando gente aqui Sim, sim, tá contratando Tá contratando muito Talvez daqui um tempo ele vai chegar falando com você Então fica atento Tem uma coisa que eu quero falar com você, LG Olha, o seu concorrente, ele tá fazendo coisas erradas, sabia? Olha isso aqui Ah, mano, o cara... Mas ele nem tem autorização Tipo, eu pedi pro Jonathan E pro Drew pra colocar o meu ali Eu pedi pra Poki pra colocar o meu ali LG, eu vou atirar Eu vou atirar por respeito ao Jonathan, mano Porque não tem como não, mano Por mais que seja meio, sei lá, bizarro É a vontade do Jonathan Mas, cara, tem foto sua disso também Que nem a gente conversou naquele dia É, mas então O problema que eu falei com o Tuguinho O Tuguinho falou, ele me deu esse dinheiro Ele falou, vota em mim E o Knight também falou, mano É O Knight falou que ele deu os dinheiros Ah, tô me candidatando, sei lá o que Jogou dinheiro E eu acredito em você Você muito provavelmente pagou A coisa pro APU normalmente, mano Tem alguém espalhando foto dos dois, velho Eu quero saber quem é Pois é, né Isso é um problema Quer saber, Pedrux Eu acho que vai ser uma decisão boa falar isso Peraí, vem cá Tá, tu fala Então, Pedrux Para pra pensar, mano Você tá me ajudando muito Tanto com a minha loja Com os meus projetos Com os meus planos E eu também tô te ajudando, tá? Você é uma parceria boa, não tá? Sim, sim Você tá me ajudando com o avião Você tá com a loja mesmo da conveniência É legal E você é uma das únicas pessoas que confiam Que eu realmente não fiz aqueles crimes Que tão tentando me incriminar Então, dada a parceria que a gente tá tendo, Pedrux Eu acho que tá na hora De a gente dar um passo a mais nisso, cara Como assim? Não entendi Eu queria te convidar Pra ser o vice-presidente da minha campanha Vice-prefeito Não sei a palavra Tá, vai ser interessante Porque eu já meio que ajudo nas campanhas E tudo E cara, eu acho que vai ser interessante Tá, então Tamo junto nessa, né? Mas LG Eu acho que eu tenho que te contar uma coisa Eu tô tendo umas suspeitas Mas só vai ser meia-noite Não, fala agora Meia-noite eu te conto, LG Meu Deus Tá, tá, no posto, tá bom? Tá bom Tchau Mano, Pedrux é doido, né? Mas meia-noite nós encontrar ele, né? Vai ser uma coisa boa, pelo menos, né? Agora, se me dá licença, eu preciso ir embora Não sei se vocês lembram, mas eu tenho um alienígena Eu tô cuidando do alien do Delete, Juninho Eu preciso lá brincar com ele e dar comida pra ele Então vamos lá comigo Pra quem não sabe Lá no terceiro andar da minha casa Aquele quartinho azul que normalmente sempre tá escondido Aí ele tá ficando Juninho O Juninho é um alien do Delete que ele adotou como filho Daí como o Delete tá fazendo uma missão espacial Os bagulho doido Ele pediu pra eu cuidar do Juninho Então o meu trabalho hoje é ajudar o Deletinho nessa missão dele, né? Porque querendo ou não, tadinho, né? Bom, eu acho que eu já cuidei do nosso pinguinho hoje Então é só subir aqui e cuidar do Juninho Ô LG Pode entrar, pode entrar Alô Pode entrar Pode, pode Tá vendo as coisas do Juninho Ai meu Deus Cadê o Juninho, LG? Por favor Eu tô com saudade Vem cá, vem cá Mano, ele tá bem? Ele tá bem, ele se comportou? Tá, tá bem sim Tá bonitinho Tá bonitinho, mano Tá uma gracinha LG, cadê LG? Onde que ele tá? Eu peguei um quarto que era meu Só que não tinha usado Eu reformei pra ele Vem cá Vamos fazer uma surpresa Peraí Sério? Quero ver Juninho Olha aqui Tem uma surpresa pra você Agora, agora, agora Pum Surpresa Nossa, LG Que corpo bonito Então Oi, Juninho Como você tá? Nossa, LG Muito obrigado por ter cuidado do Juninho, LG Eu não tenho nem como agradecer, velho Não, muito querido, ele Muito querido, eu gostei demais Vou falar pra você, eu tô meio preocupado, viu? Ué, porque Cara, olha isso aqui, LG Que que é isso? LG, então Mano, lá na Lua, LG Tem uma base alienígena Que aparentemente não é de lá E quando eu tirei essa foto Eu vi que tinha uma galera Que é muito parecida com o Juninho Que eu acho que é a raça dele É, é o de Juninho Só que é adulto, né? É, eu tô achando que essa galera Tá presa ali, LG Peraí Peraí O povo do Juninho Tá preso É uma base Parece que tá sendo tipo Forçado a trabalhar Eu não sei Você tem que ajudar eles, né? É o povo do Juninho Tem várias fotos, ó Eu tenho a solução Eu não gosto dela, mas eu tenho É o Biel O que que tem o Biel? Do lado do meu posto Sabe quando você vai entrar no meu posto? A direita Onde tem grama Onde você me ajudou a cavar o terreno Tem um beco Naquele beco Ele abriu uma loja de armas Eu acho que aquilo é legal Mas... Mano, encontrar alien Eu acho que você devia usar Você devia comprar uma arma E acabar com aqueles aliens Os bandidos, não O povo do Juninho Os do mal Você não tá entendendo, LG São muitos, velho Ele tem mais de 40, 100 aliens, velho Eu não sei se eu vou conseguir fazer sozinho, não, LG Eu preciso de mais gente Tá, eu te ajudo Tá, mas eu acho que mesmo assim Só nós dois, velho Mano, a gente não tá sozinho nessa, mano Fora o Apu O Pedrux O House O Carlinho Biel Também tem o Mendraque Tem o Tuguinho Tem o Knight Tem muita pessoa pra ajudar a gente Que Mendraque Que Tuguinho Quem que é esses? Se ainda não conheceu eles São pessoas que estão morando na cidade Eles chegaram Acho que foi ontem Que pessoas que chegaram na cidade, LG Como assim, velho? Eu tenho uma foto do Knight Pra você ver, calma aí Esse aqui é o Knight Olha, você tá louco, velho Esses bichos aqui Deve ser metamorfo, mano Não, ele é uma pessoa normal Ele é igual a gente Ele conversa Literalmente com a gente Você não sabe quem é metamorfo? Não Eu acho que eu não cheguei a contar pra você Mano, sabe qual que são os poderes do alienígena Que tá os caras usando o povo lá na lua? Eles conseguem se transformar em qualquer pessoa, LG E eu vi isso Tá, e como você sabe que eu não sou metamorfo? Como sei que você não é metamorfo? Juninho, você é meu amigo Eu sinto que é você Tá, mas e se eu tô cuidando do Juninho Sendo metamorfo, fingindo tudo Pra tentar te enganar pra ir pra lua Pra você morrer lá Se eu descobrir, eu te mato Não Você tem que arrumar um jeito de descobrir Quando qualquer pessoa é e quando não é Você já encontrou um metamorfo pra você ter certeza O que ele faz, o que ele não faz? Você tem que descobrir um padrão, Delete Eu já aprendi um, LG E toda vez que eu olhava na câmera de segurança Ele sempre trocava a pele Ele virava o Hard Ele virava o C Virava a Pu Mano, você acredita que um dia, LG Eu fui pra cidade e eu me encontrei conversando com o Pedro Delete, Delete Você tem uma câmera nas suas mãos Cara, eu não tô acreditando nisso, velho Já vai começar então, LG O pessoal já tá vindo pra cá Vai nessas pessoas novas Mira a câmera nelas Mira nas pessoas que já são da cidade E vai atrás, cara Você tem que descobrir quem é quem Você pode confiar que você não pode Ah, meu Deus Eu vou levar o Juninho pra casa pra ficar comigo hoje, tá? Mas, LG Cara, agora que eu tô descobrindo isso, velho Eu não sei se eu vou conseguir ficar com o Juninho por muito tempo não, velho Você pode cuidar dele por mais um tempinho se eu precisar? Eu preciso de mais queijo, cara Eu tenho, eu tenho Eu vou pegar mais queijo na lua Tá, tá, tá bom Mas precisar de ajuda você me chama Mas, cara, você tem que resolver esse problema mais logo Ele tá com saudade Não, eu vou resolver Eu vou resolver Pois é, né? Que doideira esse negócio do Delete Eu quero tentar me voluntariar pra ir na lua Pra ser sincero, eu fiquei curioso com esse rolê Eu acho que tem umas coisas interessantes pra acontecer O LG O LG Gente, já fala com vocês Acho que o Nath tá chamando, calma aí Mano, então Tem duas coisas pra conversar contigo Primeiro Preciso de um emprego Preciso de emprego Alguma coisa pra fazer Segundo, segundo Coisa mais importante O Pedrux, ele me pagou da Ilão pra vir conversar contigo Ele falou que você tá em perigo E ele precisa muito conversar com você Ele marcou um encontro comigo hoje meia-noite Então, meia-noite eu vou falar com ele Oh, deixa eu falar uma coisa pra você Eu tenho um trabalhinho Oh, é, eu aceito Pode que seja, depende É, até Peraí, deixa eu Só fica parado só um segundinho aqui pra ver uma coisa Por que que você fica tirando foto de mim o tempo todo? Não, não posso contar sobre, mas eu não tirei foto não Tá, você tá ligado o seu amigo habitante da cidade, Pedrux? Tô ligado, tô ligado O que que tem ele? Ele comprou comigo um avião E também um local pra estacionar um avião Certo A parte que você entra é que é o seguinte O avião não pode ficar tomando chuva e tudo mais É de metal Eu queria que você fizesse uma casinha de madeira Tipo assim, um galpãozinho de madeira Pra ele parar aqui, ó Pra poder estacionar ele Tá bom, eu faço então Tá, mas quanto que vai ser? Calma aí, né? Não, você que decide, eu sei que tá me dando serviço Posso dar qualquer valor? É, que seja generoso Se quiser pagar então dois conto, eu posso Se quiser pagar um milhão, eu posso Seu coração vai ficar aquecido se você fazer isso? Meu coração vai ficar aquecido sim Sim, você falou coração Falou coração Falou coração Bom, faz aí que eu te pago Tchau Demorou Bom, pedidos feitos para o Night Agora a gente pode esperar ele fazer a construção Enquanto isso, a gente tem mais uma visita pra receber O Pedro que você havia comentado algo sobre o Mendraque querer emprego E parece que ele tá vindo Tá bom, tá bom Eu vou assumir, eu vou assumir Ele já veio, gente Eu não conhecia ele agora Eu conheci ele agora Mas é que eu, você entendeu, gente Eu gravei, daí eu tinha que fingir Vocês me perdoam, né? Vocês me perdoam, né? Bom, vou mostrar pra vocês a entrevista de emprego do Mendraque Foi legal, tá? Foi bem legal Ô, boa tarde Então, eu tô em busca de trabalho E eu tô com o meu currículo Você que é o dono do estabelecimento aqui Eu sou o dono O Pedro, você falou que você ia vir entregar currículo, mano E aí, cara Como é seu nome? É pendrive? É Mendraque, cara Não, não é pendrive, não Tá aqui, ó Se você quiser ver o meu currículo Manda aqui Deixa eu dar um bisu aqui Pera aí Sim, 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 sim Tá bom, vamos fazer uma entrevista Vem cá, vem cá Ô, beleza, beleza Gostei porque Mas porque PVP é um requisito mínimo aqui Pra trabalhar aqui no posto Já pensou quem veio assaltar aqui? Eu resumo com isso aqui Por que você tem isso? Eu achei jogado pelo chão, aí eu peguei pra mim Porque, tipo, sei lá Eu sou novo aqui na cidade Eu não conheço muitas coisas É ilegal ter arma Você devia entregar isso pra polícia Eu não sei, mas Não sei, ninguém tem Quantas vezes você já trabalhou num posto de gasolina? Nenhuma vez Se você tivesse que roubar o caixa eletrônico Você roubaria ele? Não Quanto é muito dinheiro pra você? Cara, agora quem pegou, hein? Tá, e a sua estimativa de salário é quanto? Eu poderia trabalhar pra você Sei lá, se você conseguisse me arrumar uns veículos Caso precisasse assim Assim, uns veículos Tipo, já deu a mão, pediu o braço, né? Agora uma moto tem como A segunda parte da entrevista Vai ser uma pergunta muito importante Qual as suas três cores favoritas? Preto, branco e roxo Tá, tá, boa, boa Vai ser a resposta Última pergunta Antes de um possível teste prático Se você falha nessa pergunta, acabou, tá bom? Aham, tá bom Se você pudesse ser um sabor de sorvete somente hoje Que sabor de sorvete você ia ser? De uva Entendido Ó, seguindo aqui A gente faz três tipos de coisas aqui no nosso posto Nós vendemos rodas, motores para todos os tipos de carros E galão de combustível maior Porque todo mundo que compra um veículo ganha um galão de combustível Mas do pequenininho Esse aqui é o pânico, tá ligado? Entendi, entendi Cada um real gasto que gastarem na loja nos caixas eletrônico Que estão comprando roda ou motor A pessoa vai estar concorrendo a uma rifa Então cada um real é um ponto Entendi, entendi A rifa é dessa Kombi E funcionário, funcionário atendendo a rifa? Se você gastar dinheiro você tem Então o meu trabalho basicamente vai ser vender os motores, vender rodas Atender, pegar aqui, conseguir administrar o caixa E também abastecer todos os carros que vinham aqui Tá, o último detalhe é Você tem alguma roupa para trabalhar? Ou você vai trabalhar com a sua roupa de sair? Porque, querendo ou não É um trabalho que suja, né? Então não é legal usar a sua roupa Por mais estilosa que eu sei que ela é É, não dá para trabalhar assim, né? Hum, tá Peraí, peraí Eu tenho uma coisinha aqui Eu tenho uma coisinha para você Peraí Oh, louco, mano Ficou mil por cento pânico Mano, eu achei pânico também demais, velho Recombinou muito o bonezinho roxo Não, o informe da firma aqui Ó, tá bom, hein? Tá bom, gostei, gostei Ó, o seu primeiro serviço é o seguinte Faz a cabeça de todo mundo para eles Comprar gasolina e melhoria para o carro Fala, mano, que carro bonito Deixa eu ver, sei lá o que é descendo Nossa, mas tá sem gasolina aí Nossa, é meio lerdo, né? Pô, lá no posto tá vendendo os apigões e tal Tipo, faz a cabeça deles Depois que eu fizer isso tudo então Você vai me dar minha moto, né? Uma meta mínima Você tem que gerar pelo menos 100 dinheiros em venda Certo, mas vamos lá É o seguinte, vai ficar justo então Eu bato a meta de 100 reais Aí eu consigo então minha moto E se eu quiser continuar trabalhando aqui Eu vou ser assalariado, né? Sim, daí você vai ganhar uma porcentagem de tudo que você fizer, que tal? Ah, uma primeira ação assim, então Beleza, beleza, fechado então, LG Bom, vendrá aqui contratado Agora tá de noite A gente só precisa esperar chegar meia-noite Para falar com o Pedrux Bom, gente, olha a hora Já é praticamente meia-noite Então a qualquer momento o Pedrux vai estar aqui LG Pedrux Tá na hora Vamos ali dentro que o negócio é sério É o seguinte, era para ser uma piada Só que acabou de acontecer algo que... Eu realmente tive que ir aqui meia-noite para te contar Fala aí o que que é Eu sei quem está esperando os cartazes contra você e contra o Carlinho Quem que é? Me fala, me fala Primeiro, eu só preciso de explicações disso aqui Eu ouvi o barulho de câmera nesse dia Eu posso te explicar tudo, me segue Lembra que estava tendo um protesto contra mim? Sim Eu estava bem aqui de noite E o Biel passou, olhou para o protesto E depois ele fez isso aqui, ó Ele fez esse exato caminho Todo escondidinho Todo escondidinho aqui Daí eu segui ele Então, daí ele tinha uma arma exatamente igual a desse cara E como se não fosse o suficiente O nome desse cara, como se pode falar, é carioca E a única pessoa carioca é o Biel E daí eu comecei a pressionar ele E daí ele me levou lá para aquele andar de baixo que tem uma loja de armas Na realidade Eu acho que lá o local é bom para a gente conversar Porque ninguém vai vir Meu Deus É o mesmo local da foto Ok, e é uma loja de armas E se você clicar aqui nas lojas, você vai ver que está escrito Biel Não é minha Não é minha E as armas estão bem acessíveis, na verdade Não estão caras Eu não olhei o preço Mas ele tentou Ele tentou me subornar Ou tentar me mostrar, entendeu? Para não derdura ele Eu falei que não Tá, então essa é a verdade dessa foto Sim, você já saberia que eu teria uma arma se fosse verdade É que, por exemplo A gente estava conversando, eu e essa pessoa A gente viu você com aquele Mendraque Sim, é Você me indicou ele Eu contratei ele para a minha loja É, só que do nada ele também estava com uma arma Ah, entendi, vocês ligaram os pontos, né? Sim, aí a gente pensou que... Bom, mas enfim Você pode chegar no próprio Mendraque e perguntar Eu falei, você pode trabalhar aqui Mas eu não quero que você use essa arma Eu deixei bem claro Porque ele tinha arma também Tá, mas eu sei que arma é ilegal aqui Por que que tem isso? Então O Bill não era relacionado a policial Então foi lá que ele conseguiu as armas Mas ele falou para mim Ah, não sei se isso é ilegal ou não Porque vocês podem ter espada e machado e não pode ter arma Também é para matar zumbi Eu falei, mano, vai ver isso na delegacia então Ou na prefeitura, mano Porque para mim não parece certo Mas enfim Então isso aqui é só uma prova Olha, é o seguinte Foi o House O House ele pediu para... O House? Pegar essa foto e essa do Carlin que ele já espalhou Fazer um banner gigante E ele me ofereceu muito dinheiro para isso Tá, e você aceitou? Eu falei que eu ia pensar Porque é muito dinheiro Mas claramente eu não quero fazer isso com você, né? Porque agora eu estou de vice-prefeito com você E eu não contei isso para ele Ele perguntou e até me pressionou perguntando se eu não tinha chapa com você Ou nada do tipo Eu falei que não Porque por enquanto é segredo O que acontece é que o House está literalmente me seguindo Tudo que eu faço que envolve dinheiro ou alguma outra pessoa Ele está fotografando Ele está me perseguindo Mano E ele falou na minha cara que não era ele Quando ele trancou os meus baús e não quis assumir Cara, eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Eu vou denunciar ele Por tudo isso aqui Eu vou denunciar o House Ou eu vou atrás dele Eu vou confrontar ele e depois eu vou denunciar ele Eu falei para ele que era meio errado isso Porque tipo assim Por exemplo, essa foto aqui é só dinheiro Alguém dando dinheiro Essa aqui é realmente um pouco mais incriminatória Que realmente ele te pegou nessa É sim, só que tipo assim Eu não peguei essa arma O Bial jogou além mim Tá ligado? Então ainda foi fora de contexto Ele estava aqui para tirar essa foto Ele estava escutando a conversa Talvez ele estava aqui E ele sabe que você pegou a arma Por que ele não denunciou o local inteiro? Ele quis fazer isso direto com você Porque ele deixou bem claro Que ele só Ele só não quer que tenha prefeito na cidade Todo mundo que é político Ele está atacando Ele falou para mim Que ele queria ser uma pessoa Que iria confrontar todo mundo Que fosse prefeito Para ter algum prefeito 100% honesto É só que assim Ele não está confrontando Ele só está piorando as coisas É, eu sei Olha, eu acho que alguém Tem que dar um rejeito no House Ele me ofereceu isso aqui Para falar do Carlin também Só que o Carlin Eu vejo muito mais motivo de falar O Carlin realmente comprou o voto Mas a questão é o seguinte, mano Você confia em mim? Eu confio em você Você acha que a gente faz isso Com para o Carlin Ou a gente joga limpo? Joga limpo Mas antes a gente precisa falar com o House Para tentar fazer ele parar com isso Tirar satisfação E pedir para ele se retratar Porque o que ele fez não está certo Ele manchou a minha imagem De forma indevida Tá, se eu for falar com ele agora Sobre isso Ele não vai ouvir, cara Eu acho que ele não vai ouvir Ele simplesmente vai falar tipo assim Ah, então você falou para ele Gê, Pedro, que não sei o que E aí ele, sei lá Ele vai tentar ir embora Não sei Então eu tento amanhã Ou o que eu faço? Sei lá, tenta conversar com ele direto E eu acho que é legal você denunciar ele também Só que o problema é que assim Se você denunciar ele Você vai ter que mostrar essa imagem E se você mostrar essa imagem O Biel vai junto E eu não sei o que você está querendo fazer contra o Biel Pois é Tem muita coisa envolvida Isso é muito estranho E olha, eu não sei Eu não sei o que fazer, cara Se eu não fizer isso em um dia Ele me deu 24 horas para pensar nessa proposta Ele vai arranjar um outro jeito de fazer Antes dessas 24 horas então A gente se encontra e eu faço algo a respeito, tá bom? Tá bom Cara, obrigado por confiar em mim E agora está na hora de pôr a mão na massa Tchau